Olá, pessoal! Mais uma inspiração para o canal, e no vídeo de hoje eu travo esse modelinho, olha, fofurinha, gente! Só que dessa vez eu trago usando essa fita aqui, ó, de lista, ela é dourada, olha que fita mais maravilhosa, gente! Está muito linda, esse tom de verde aqui da Príncipe está perfeito, combinou perfeitamente com as cores aqui, ó, do tom de verde que tem nessa lista, e ficou assim esse resultado, olha só ela, o acabamento dela na fita número 2, a mesma fita, ficou lindíssima! Aí agora vamos fazer isso aqui, ó, o tom de vermelho, que está perfeito, tá vendo? Maravilhoso! E deixa eu mostrar aqui um pouquinho a fita para vocês, ó, da marca Príncipe, olha só como ela é linda, gente! Perfeito! Essas fitas da Príncipe estão maravilhosas, gente! Vocês encontram ela no site da Roma Aviamentos, tá? O link, gente, se encontra aqui na descrição do vídeo. Olha só, ela tem a número 2, e se eu não estou enganada, ela tem a número 5 também, olha só! Dá para encapar a tiara, né, e ficar bonita, né? Os arquinhos, que fica perfeito! Dá para fazer ela também estilo aquele lacinho chanel. Ó, aí aqui a vermelha da Príncipe, corgurão, que já está acabando, tenho que repor, e aí o tom de verde da Príncipe, olha que maravilhosa essa fita, gente! A Príncipe vem cada dia mais arrasando, tá, gente? Com seus materiais incríveis! Então, gente, olha só, essa é a dica de hoje do canal, espero muito que vocês venham gostar. Gostando, deixa aquele super like, e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse modelinho aqui, vamos usar a fita número 9, e olha que fita mais maravilhosa, gente! Muito linda, né? Então, vamos lá para as medidas, olha! Olha, fita número 9, um pedaço com 14 centímetros, aí aqui um pedaço com 17 centímetros, e um pedaço com 20... E... Então, olha, vamos aqui, pronto, 20 centímetros. Pronto, são essas aqui as medidas, tá? E vamos lá agora, começar marcando aqui o meio de todas as fitas, é só dobrar assim. Eu vou usar a chapinha, mas você pode usar perfeitamente o isqueiro, tá, gente? Ó, faço a marcação em todos. Pronto, ó, feita a marcação, agora vamos para a montagem, tá? Ó, eu pego esse grande aqui, ó, o maior de 20 centímetros, monta aqui o gravatinho, Eu pego uma pontinha, ó, passo pra lá, e a outra pra cá, assim. Passo as duas partes por igual, tipo, meio centímetro, tá? Tanto a parte de baixo, quanto essa de cima. Vou prender, olha só, e vou virar aqui, ó, assim. Esse aqui do mesmo jeito. Ó, passando aqui por igual. Vou prender também, tá? Deixa eu prender desse lado aqui, tá? Pra quando, ó. Vou só ver se tá aqui, ó, na mesma direção, tá vendo as emendas? E agora, esse aqui, o menor. Passa essa pontinha pra cá, e a outra, ó. Aí, agora, a gente vai ajustando e verificando se tá tudo certinho aqui. Pronto, e agora, só virou assim, ó. Tá? Tudo certinho. Agora, vamos lá encaixar, ó. Esse aqui, eu vou encaixar aqui em cima desse, e vou deixar aqui, um centímetro e meio aqui o espaço. Deixa eu virar assim, ó. Pega aqui a fita métrica, ó, um centímetro e meio, certo? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou prender tudo. Deixa aqui, ó, marcação em cima de marcação, pra ficar tudo certinho aqui as laterais, tá? Aproveita e prenda aqui. Posso soltar esse aqui por enquanto. E pego esse menorzinho aqui, ó, centralizo aqui. Deixa eu só ver aqui, tá, gente? Porque, ó, não prendi, ó. Aí, acaba... Saindo do lugar, então, tem que ter muito cuidado. Pronto, tá tudo preso aqui, certo? Pego esse menorzinho aqui e só centralizo aqui, ó. Colocando marcação com marcação. O espaço aqui, deixado desse lado, deixado do outro, ó. Esse espaçozinho aqui. Vou soltar esse, ó, seguro tudo aqui, ó. Vou soltar, deixo aqui marcação em cima de marcação. Vamos lá, prender. Ok, solto esse. E posso prender também tudo, se quiser. Só pra vocês verem aqui, né, mais ou menos como ficou. Ó, ficou assim, tá vendo, ó? Fica assim, dessa forma. Então, agora a gente vai para o alinhavo. Tô só verificando aqui, gente. Essa parte aqui, ó, que afastou um pouco, ó. Tá vendo? Pronto. Agora sim, tá certinho. Tem afastado essa aqui. Tá tudo marcação em cima de marcação. Vou segurar muito bem assim, ó. Você pode deixar os bico de pata aqui preso, tá? Preste bem atenção. Deve estar tudo centralizado aqui. Bico de pata aqui bem preso. Prende bem e tenha cuidado para as fitas não escorregarem. Vamos para o alinhavo. Ó, começa aqui de cima. Ó, nessa parte aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Agora, cinco. Vem aqui, ó. E seis. Já no finalzinho aqui da fita. Pronto. Seis pontinhos. Comecei aqui em cima e terminei aqui em cima. Ó, ficou assim a parte de trás. Não vai precisar de cortar. Ó, já tá tão... Só esse pedacinho aqui que tá um pouco assim torto. Só mania mesmo, tá gente? Ó. Isso é. Pronto. Aí agora vamos... Formar o franzido. Puxo aqui, ó. Puxei. Aqui eu já gosto de ir arrumando. E aqui eu dou três voltinhas. Aqui. A gente já finaliza. Pronto. Cortam. Viro aqui, ó. A linha, se ela correr, puxa para o meio, tá vendo? E é só organizar. O lado... O lacinho certo é assim, ó. Eu gosto de usar assim. Essa parte menor assim, para baixo. Arruma aqui bem. E vamos lá. Bico de pato que eu vou usar esse aqui, ó. De tradicional, seis centímetros e meio. Vamos lá aplicar. Segura aqui bem fixo até a cola estar... Né? Fria. Pronto, gente. Bico de pato que já está coladinho. Agora vamos para o acabamento. Que eu vou usar a própria fita número dois, olha. Dessa fita restrada. Eu achei ela super charmosa. Então, eu vou usar ela mesmo para o acabamento. Mas você pode usar diversos tipos de acabamento. Da fita, né? Da própria fita número dois, como lonita, miolo de pérola. Que vai ficar muito bonito, tá? Ó, vamos dar aqui duas voltinhas. Ó, o charme que essa fita lixada dá. Ela fica muito charmosa. Pronto. Já dei duas voltinhas. Agora vamos finalizar aqui. E aqui também. Pronto. Vira e só organiza. Bagunça, pouquinha coisa, tá? Vai organizando aí. Deixando da forma que você gosta. Tá? O seu lacinho, ó. Olha que lindo esse modelinho. Dá para usar aí, né? Diversos... Diversos tipos de fita. Você pode... Ah, eu não tenho essa fita, Simone. Mas eu tenho dourada. Fita dourada. Usa aqui no meio a fita dourada. Que vai ficar perfeita. Faz ele branco. Vermelho com branco. No meio branco. Vai ficar perfeito também. Tá, gente? E usar a criatividade. Deixa eu aplicar aqui nessa papeleta. E olha só, gente. O resultado final desse modelinho. Olha o charme que ele dá. Ele fica muito bonito. Com o penteado assim, amarrando o cabelo para trás, né? E aquele penteado lá. E colocando ele. Que ele vai ficar charmoso. Se for fazer para um adulto. Que você aumenta aí as medidas. Dois centímetros de cada fita. Que vai ficar perfeito, tá? Olha só. Esse verde aqui. Esse tom de verde com essa fita. Eu tô apaixonada por ela. Tá muito linda. Então, gente. Olha só que dica mais maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa forma de montagem. Se gostou, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau!